Eu queria chamar o Eduardo de Mendonça Santana aqui na frente para receber a comenda Antônio Frazio de Toledo do ano passado. Bom, o sentimento é de gratidão, agradecimento, agradecimento para a faculdade que fez a homenagem, que eu não esperava que fosse participar de uma outra atividade, e ao mesmo tempo de saber que tudo valeu a pena, as horas investidas no estudo, as horas estudando para a prova, a escolha da própria faculdade em si, o resultado que eu obtive no exame da ordem, no exame da OAB. Então, na verdade, essa comenda, ela demonstra que tudo deu certo. Então, essa homenagem que ele recebeu hoje, eu sinto um pouco uma recompensa do esforço, do investimento que a gente faz nele. Porque eu e a mãe dele, a gente acredita muito no potencial dele, então a gente investe muito nisso aí. Para mim, e tanto para mim como para o meu esposo, é um orgulho muito grande, porque a gente nunca precisou forçar ele a estudar. Você já vem desde pequeno, ele sempre foi bem estudioso, e ele se encontrou no curso de Direito. Ele que escolheu o curso e foi muito bem, graças a Deus.